Música Muito honrado que em 35 anos de Casa Cor, eu já participei 34 vezes, ou melhor, eu já fiz 41 no total. Se vocês perguntarem quem eu sou, quem é o meu escritório, eu diria que é um escritório jovem, um escritório, nós nos sentimos todos lá com 20 anos, sempre à procura de novidades, sempre à procura de pegar a bagagem que já veio, mas tentar ver o que existe nesse mundo moderno e acoplar a nossa experiência. A minha referência era realmente procurar materiais brasileiros, mas quando eu fui procurar um dos meus patrocinadores, Adelano, como você vender um projeto para uma empresa que fabrica closet, cozinha, que tem gavetinha, que tem um monte de roupa pendurada na arara, como eu podia explicar isso? Eu não tinha nada disso. Então, cheguei, eu tenho, na verdade, um balcão que você tem um rasgo, se lá vai ser o cooktop, se lá vai ser a pia, é na cabeça de cada um. Como pensar nisso? E quando eu cheguei com esse projeto, casualmente esse ano, eles estão homenageando o Álvaro Sisi. E eu acho que, então, a minha inspiração veio melhor ainda. Quando eu comecei, eu já conheci o trabalho dele, mas quando eu comecei a pesquisar quem ele é e o trabalho dele, eu falei, sem dúvida, a inspiração só veio acrescentar, o nome dele só veio a ilustrar o meu trabalho, e feliz que Adelano aceitou a minha proposta. Aproveitando toda essa sinergia de Álvaro Sisi, de minimalismo, eu acho que aí veio o nosso tema pessoal, falava assim, como vai se chamar o espaço? Então, o espaço chama Luz e Sombra. Eu acho que Luz e Sombra, sem dúvida, ajudam as pessoas, quando entram aqui, ter essa amarração artística, tá? Porque eu acho que ela se torna poética, ela se torna criativa. Essas duas palavras conseguem tornar uma terceira palavra. Luz e Sombra se tornam um sonho. Participar de Casa Cor muitos anos exige que você seja muito criativo. Eu acho que a carreira da gente, ela é uma evolução. Então, eu já fiz muitas coisas, mas o que vocês possam imaginar? Eu já brinquei com água, eu já brinquei com fogo, eu já brinquei com escultura viva. Eu acho que Casa Cor, você tem que fazer um trabalho no qual as pessoas visitem a Casa Cor, e quando elas saiam, elas lembrem do teu trabalho. E esse ano, depois de tantos trabalhos, eu fiquei pensando, o que fazer que eu nunca fiz? E eu tentei apostar realmente no minimalismo. Acho que o minimalismo é um segmento que tem acontecido. A gente está vendo que realmente menos é mais. E eu apostei no minimalismo. Esse projeto foi inspirado da seguinte maneira. Tudo essencialmente brasileiro. Aliás, eu acho que depois da pandemia, foi muito bacana que a gente conseguiu ver que o produto brasileiro é maravilhoso. Então, esse projeto, eu quis valorizar o Brasil mesmo. Essa pedra que vocês veem na parede, é uma pedra que ela vem do Ceará. Os meus móveis são todos brasileiros. Então, assim, o projeto partiu disso. Minimalista e brasilidade. Olha, o conjunto nacional, sem dúvida, não sou eu que falo, mas todos falam, é um ícone. Eu acho que o Lipskint, quando fez esse projeto em 1957, foi muito, muito, muito abusado, muito à frente. Então, eu acho que hoje, eu posso comparar. Eu talvez não tenha pegado as linhas de que ele trabalhou, mas eu acho que a linguagem foi realmente a mesma. Ele estava muito à frente do seu tempo. E o que eu procuro sempre é estar muito à frente do meu tempo. Então, ele é, para mim, sem dúvida, uma inspiração eterna. Projetar para uma casa cor é voar sem limite. A gente sabe que é o momento que você pode fazer tudo o que você quiser. Lógico, existem algumas certas, alguns certos breaks. Você tem que pensar no quanto vai custar. Você tem que pensar no tempo que a gente tem para executar. Mas eu falo que eu acho que eu já estou tão acostumado que eu não viveria um ano sem a casa cor. A casa cor é inspiração. A casa cor é desejo de criar. Quando as pessoas entram no meu espaço, primeiro, eu quero que elas valorizem o Brasil. Quantas pessoas jovens nós temos talentosa. Isso eu procuro valorizar. E é o que eu falo, me sinto tão jovens quanto eles, porque eu também estou sempre criando. Mas o que eu quero é que sinta a paz entre aqui. Eu acho que esse próprio backlight, essa iluminação, te dá uma sensação de paz. E como nós vivemos um momento de pandemia, de tanta angústia, quando as pessoas entrarem aqui, eu quero que elas tenham, sabe, paz de espírito, paz no coração, que elas entrem aqui e saiam flutuando. Música Música Legenda Adriana Zanotto